Nosso salve molequeada, Geração Gamer na parada, continuando com o segundo episódio da nossa série do Perebinha Júnior, o filho da lenda que inclusive o pai ainda tá jogando nesse canal lá no PES 2021. Olha só mano, Campinense, Mirassol, Atlético do Ceará e o Deportivo Passo estão no nosso grupo. Temos agora a primeira partida, a última aliás, contra o Mirassol. Em caso de vitória, a gente avança na Copa Invitacional, antes mesmo do início da Copa do Brasil, que vai pintar hoje e também a Série C. Detalhe que o nosso treinador é malucão mano, meteu o Perebinha Júnior de meia pela esquerda e não centroavante, como é a posição de origem dele. O baile vai começar aí, a expectativa de um jogão, torcida do Mirassol tá em campo, o Perebinha Júnior tá na sua tela, Detona no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e seja membro do canal pra entrar pro nosso grupo secreto do WhatsApp. Eu vou escolher mano, nota 7,5 como a nossa missão de agora. Deixei o jogo mais veloz pra ficar bem dinâmico cara, estamos aqui guardando nossa posição, mas é claro que a gente vai dar uma de atacante também, porque é a nossa posição de origem e eu tirei também a webcam. O Mirassol tá chegando, ficou sozinho com o Adson, nosso goleiro defende, boa bola pro Perebinha Júnior, acelera, bota a turbo nesses pés, linha de fundo, vai cruzar, levantou, bola, não entra, é, escanteio. E olha o nosso treinador mano, pistolaço. Ah moleque, só pra lembrar que a gente aumentou a velocidade do jogo e também cara, a dificuldade dele. Olha o Perebinha Júnior, boa bola ali, vai, bate, faz, bate, faz, ótima assistência. A gente tá jogando sem webcam pra não atrapalhar nada cara, pra dar pra ver toda a imagem do jogo. Mirassol sozinho vai preparar ali pro chute, empata o jogo hein, tudo igual no placar, é gol dos caras. Mirassol tá comendo a bola, vem pro segundo gol, olha o espaço, bateu cruzado, o Adilson, o Adilson defendendo. Já dá aquela entortada ali, levantou a bola, segue o lance, boa jogada do Perebinha. O time vai, o Perebinha tá pedindo, tá livre, é só tocar pro pai, bola nele, bateu, é rede. Mas não tá valendo, o passe demorou mano. Vai acabar o primeiro tempo, o Mirassol tem outra chance, batida de longe com a ponta dos dedos, o Adilson defende. Até o momento é excelente né, meta aprimorada agora pra 8 e meio é o objetivo. Chegou o Rafael Almeida pro Kaique, olha o segundo, virou o jogo. Início da segunda etapa, 2 a 1 pro Mirassol. Perebinha inicia o jogo aí pelo meio, já pede a frente agora, solta a pancada, Perebinha ajuda! O gol do Campinas é dele, o filho da lenda, o mini, mini monstro, recebeu essa solta, a pancada seca de canhotinha no canto, goleirão quase tocou nela, mas sobe grama pra cima, tá tudo igual no placar. Cara, saiu errado o Adilson, bola no travessão moleque, e a torcida vai à loucura. Tá acabando a partida, olha o desarme hein, mete bola, ainda tem muito jogo aliás. Perebinha Júnior, aí com Flávio Carioca dele pro Juan, Perebinha de novo, já viu, boa! Bola do Perebinha, vai pintar o terceiro, ele correu pra área, tira a defesa! Ah, quase deu bom pra gente! Perebinha Júnior, olha o domínio, botou velocidade e veio o time! Tá impedido, agora não tá não, pede essa, veio, forte bola recuada no goleiro! A pressão é do Campinense nessa saída de bola hein, entrega essa paçoca pra gente! Ganhou ali o Júlio hein, bola pro Perebinha, já toca rápido, vamos sair em velocidade time! Perebinha tenta puxar, ah, boa, vamos, 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 vamos! Vamos, Perebinha, aparece, bola atrás mano, manda essa atrás cara! Errou o passe, o Perebinha vai ali ajudando, pede essa, domina, Perebinha pra cima deles, tenta achar espaço faz uma graça, abertura de jogo na moral, vamos lá! O Fábio tava na banheira, vai acabar o jogo a gente vai tentando ainda a vitória, Olha, Perebinha ganhou de cabeça, bom passe, correu a frente, pode ser agora, Perebinha capricha nessa bomba! Passa a direita do goleiro e fim de papo! Na verdade passou a esquerda dele, empate do Campinense nesse nível mano! Aumentando o nível fica muito mais maneiro e ainda com a velocidade rápida fica dinâmico demais! Agora vamos conferir o que vai dar aí pra gente mano, resultados finais da primeira fase, a fase de grupos e o Perebinha Jr. foi eleito melhor em campo! Passamos mano, agora pra pegar um time estrangeiro, é semifinal, é jogo único contra o Nacional de Potosí, o Fênix vai encarar o Mirasol que também passou no nosso grupo! Só pra computar que a gente ficou em primeiro aí com 5 pontos cara, o Mirasol empatou com a gente, ficou em segundo e passou no saldo de gols passando o Atlético do Ceará! Perebinha novamente como meia esquerda, o Flávio Carioca é o centroavante, vamos lá em busca da nossa primeira vaga em uma decisão! Tá aí o estádio senhoras e senhores, semifinal da Copa Invitacional, é um time brasileiro versus um boliviano, detona no like aí se você ainda não deu! Olha como tá o Perebinha Jr. cara, só no foco, só na vibe, o objetivo dessa vez mano, evitar a derrota, vamos vencer ou tentar empatar e ganhar nos pênaltis também! É o Potosí jogando bem melhor que o nosso time no início da partida, tentando vários chutes ali, defesa afasta, Perebinha Jr. tá pedindo, manda, 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 lança, lança que eu tô passando, disparou o Perebinha, vem pro chute, nada, ele não é fominha! Que assistência! É gol do Campinense! Bota 1x0 contra o ataque de Almanac na velocidade do Perebinha Jr. E o Real Potosí tava pressionando e tão copiando o uniforme do River Plate. Bola lançada nas costas do nosso zagueiro, o Jimenez! Quase empata, mas tava na banheira. Caraca mano, passou o facinho, ficou de frente e empata! O jogo pro Nacional de Potosí! O cara saiu sozinho, meu irmão! Essa vaga na decisão vai ser complicada, vem o Real Potosí de novo, dessa vez falharam, mas tocou errado a nossa defesa, olha aí, a Dilson pegando! Vem bola na segunda trave, tirou mal a Dilson, pega no rebote! Vai correr? Então manda pro pai, então manda pro pai que o Perebinha botou turbo nesses pés, chegou, chegou na boa, bate... Ai, eu errei! Caraca mano, eu tinha opções pra tocar, dessa vez a gente foi fominha demais! Navarro são 3 contra 1 apenas do Campinense, chegou mais 2 ali do Real Potosí, os caras erraram o passe pra nossa sorte! Perebinha Júnior acelerou, já deu o tapa, correu na frente e pediu bola, vai, vai, segue na vantagem, posição legal! Tá falta ali mano, não foi posição, tava impedido! Volta no lateral, ele meteu um cruzamento top, defendendo o goleiro Rivas! Bota ali, isso, isso! Perebinha sai do impedimento, Pereba excelente, dominou, limpou, olha o Pereba Júnior, tocou na boa, vai pintar o gol! Não passa do goleiro! Saiu errado o Real Potosí, contrata aqui o Perebinha Júnior, pediu na boa o Zé Paulo, já passou, ele tocou, vamos lá Zé, vamos lá Zé, cruzamento, passou, olha o gol, contra, tá dentro! gol do Campinense! Aproveitando o vacilo da defesa, o zagueirão empurrou para o gol, o goleirão tentou, mas não dava não cara, olha só o lance, que bizarro, ainda fez gol de mão, a bola bateu no braço do zagueiro, e a gente vai sair mano, não deu dessa vez, Perebinha Júnior substituído, com nota 7.2, vamos ver o que aconteceu, 2x1 mano, deu para segurar a pressão, a gente está na decisão, vamos enfrentar o Fênix, que venceu o Mirasol por 2x1, vamos aproveitar e fazer mais um treinamento aí, para evoluir o moleque, e a gente assegurar cada vez mais, uma vaga de titular nesse time, novamente meia esquerda, o jogador mais cansado do time, a gente vai ter que economizar fôlego, é decisão bebê, final da Copa Invitacional, está aí a bandeira do Campinense, e tem a do Fênix também, estádio delas artes, a decisão é aqui, vamos lá Brasa, o Campinense é o Brasil, nessa competição, Perebinha Júnior precisa jogar, muito mais do que nas semifinais, e o objetivo que vamos escolher, dessa vez, é mano, obter uma taxa de posse de bola, não, vamos tentar uma nota boa né, 7.5 para cima, Pereira tocou, olha o Amaral, bateu para o gol, mandou longe, puxa ali, vamos para frente, vamos para frente Pereba, acha espaço no meio, tem tapa de boa, o Flávio Carioca toca no Marinho, Pereba passou, recebeu, mandou, defendeu, Merria, primeira boa, chegada do time, Perebinha está procurando o jogo, nosso lateral já deu opção, ele manda para o Latera, vamos descer junto, boa, boa, Perebinha chegou, invadiu a área, bateu, cruzado, mais uma, como erria, vamos ver qual é desse escanteio, vamos ficar na área agora, Perebinha tentando subir, foi no segundo pau, para o Marinho, abriu, jogada, o Fênix chega, o Pereira pode bater, cruzado, é o que ele faz, só que errou, ganhou de novo, saiu jogando errado, o nosso zagueiro, zagueiro, está aí o Fênix, bola na área, batida, o Adson, o outro goleiro, o Adilson, está no banco hoje, e o Fênix acelerou, saiu sozinho com o Adson, é gol dos caras, 1 a 0 aos 42, do primeiro tempo, vacilo tremendo, olha só como o cara veio disparado, sozinho com o nosso goleiro, já deu ruim no primeiro lance, Amaral, solta a pancada na trave, explode ali no travessão, vem de novo o Fênix, bateu o Adson, salvou, chegaram de novo, olha o espaço, olha a facilidade que chegam, é que o cara foi muito ruim, Perebinha Júnior, pé de bola aqui, manda aqui, vamos meu goleiro, manda curtinha, baixa cara, Perebinha brigou, valeu, Perebinha Júnior, de primeiro passe, Flávio Carioca devolveu para ele, é agora, é agora, Perebinha Júnior, rolou para trás, eu não quis ser fominha, como no último jogo, e acabou dando ruim, essa bola era para chapar de canhota, vamos ver o que acontece, vem bola cruzada, Perebinha Júnior, longe, estamos fazendo uma partida bem abaixo do nosso potencial, vem aí o Fênix, bateu, foi longe, foi muito perto, deu ruim, deu ruim, deu ruim, bola lançada para o Nunes, ficou sozinho o Adson, salvou de novo o Campinense, outra bola, o Adson de novo, vamos lá meu goleiro, sai rápido, sai rápido o Adson, sai rápido o Adson, vai cara, o Perebinha estava livre, ele demorou demais, mano, impressionante, tem jogo ainda, dois de acréscimo, é agora ou nunca, é agora ou nunca, Perebinha pegando essa, disparando, bota na frente, o passe é bom, é a última chance do time, vai mano, prepara ali, tocou, Perebinha pede a arma, não acredito que eles deram um passe desse, fim de papo, a gente ficou com o vice campeonato, a primeira final da carreira do Perebinha Júnior, a gente jogou bem abaixo do que poderíamos render, e a gente ficou meio escondido ali, a bola não chegou direito, e quando chegou, a gente fez as decisões erradas, a primeira, mano, tocar ali, ao invés de ter batido para o gol, e a taça é do Fênix, não deu dessa vez, seguimos firmes e fortes nessa série, agora estreando na Copa do Brasil, no próximo episódio, vamos juntar-se moleque, e até a próxima!